Oi meus amores, sim, agora eu posso falar com vocês com tranquilidade porque tava assim a flor da pele segurando um pouco e sim, estou grávida, estamos grávidos, estou muito, 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 muito feliz e como sempre a Clear Blue junto com a gente, teste digital, gente, super fácil de fazer, não tem erro de rau xixi, sabe é bem, bem fácil e é o único teste de gravidez que mostra as semanas, meu tá, 3 mais, tá vendo que eu já tô pra mais de 3 semanas e a Clear Blue sempre com a gente, trazendo essa notícia maravilhosa, essa felicidade pra nossa família